Fala pessoal, beleza? The Miriam saiu aqui na PSN Plus e bora jogar! E tenho bomba pra falar hoje pra vocês, hein? Depois da vinheta, partiu! Enquanto tá passando a cutscene, bora falar aí da bomba. Só adiantando, o pai do tipo da protagonista morreu, ela no início do game vai lamentar a morte dele e eu sei que ela tem poderes mediúnicos. Partiu! Eu não entendi o que ele falou. A bomba, então, eu me organizando aqui pra voltar a fazer conteúdos pro canal e... Sair do trampo. Isso é bom e ruim aí ao mesmo tempo. Eu vou focar na minha especialização de psicoterapia. Isso é bom. Mas tenho conta pra pagar, boletos chegando aí, preciso de uma cartela de cliente. Então, corre atrás, né? Já aproveitando, segue aí meu Insta. Me sigam lá pra dar uma moralzinha aí, beleza? E se conhecerem alguém que precisa, falando sério agora, precisa de ajuda, me indique, viu pessoal? Peça pra pessoa mandar um direct pra mim, aí eu converso, explico certinho lá pra pessoa. E se você precisa de ajuda, bora lá, vamos lá. Vamos conversar, eu explico certinho como que funciona sem compromisso. E se você curtir, a gente marca uma consulta. Beleza? E partiu! Bora voltar aí pro game. Quando saiu esse game aí, ele era exclusivo de Xbox. Acho que estava na Game Pass. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, viu? Ele me chamou bastante atenção, mas como eu não tinha Xbox, não pesquisei nada, não assisti nada, fiz só um trechinho aí de três minutinhos só e já era. Não sei nada sobre esse game. Sei apenas que é um terror psicológico, correto? Sei lá, um survivor horror? Alguma coisa desse gênero aí? Dando uma olhada aí no YouTube, o canal Cow Level. Ele fez a história explicada do game. Eu não assisti ainda porque eu quero jogar primeiro, mas eu acho muito bacana o trabalho do cara e tenho certeza que esse vídeo está show de bola. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo aqui o link pra vocês assistirem, beleza? Sigam lá ele e comentem lá no vídeo pra vocês descobrir aí o canal do Cow Level pelo Noop Gamer, beleza? E se gostam do conteúdo que eu trago aqui no canal, com certeza, já deixa o like aí. E muitos que assistem meus vídeos não me seguem. E isso é muito triste. Se inscreve aí pra não perder os novos vídeos. Estou nos corres aí da vida, mas eu vou continuar produzindo, vou continuar trazendo conteúdo aqui pro canal. Vi vários comentários aí a respeito das lores, eu vou parar pra eu continuar e tudo mais, e pode deixar. Eu vou trazer mais vídeos de lore, histórias pro canal aí, tentar trazer umas gameplay aí. Vou me organizar certinho aqui, mas eu não vou parar com o canal. Beleza? Partiu agora, vamos jogar um pouquinho aí de The Miriam. Sumindo aqui, então. Controle os comandos do game. Cara, esses jogos aqui eu gosto de explorar bastante, eu gosto de ler, só que aqui eu vou fazer vários cortes aqui pra... isso aí, ficar um pouco mais dinâmico aí o vídeo, né? O vídeo não ficar muito longo. Bem que a gameplay foi bem curta, acho que deve ter dado uns 22 minutinhos, mais ou menos, um pouco mais, sei lá. Passou o gato ali já dando aquele susto. Esse jogo aqui... Ah, já vai mostrar uma das habilidades aqui, já da garotinha. Maryanne, não lembro agora o nome dela. Perspectiva, né? Seria como se fosse, sei lá, um sexto sentido dela aí. Tá. Não sei, tudo novo pra mim. Ela tá no funeral aí, ela vai ter que preparar o pai dela. se o pai é um pai adotivo. Isso aí, né? Os gráficos estão muito bacanas. Legal mesmo. A Microsoft tava com um exclusivo bacana, legal aí, parece ser da hora pra caramba esse jogo, mas... Exclusividade quebrada. Estamos jogando aí no PS5. Finalmente aqui com o PS5, hein? Que da hora. Que massa, meu. Tô jogando tanto assim, por causa das correrias, né? Mas... Ih, massa. Controle, então, nem se fala, meu. A vibração. Tava jogando... Cyberpunk. Só que você vai acelerar o carro, você sente assim no... nos botões, nos gatilhos, assim, né? Tipo, a troca de marcha, o carro... Não tem explicação. É o que todo mundo fala. Você precisa... É... Cara, jogar. Sentir o controle mesmo. O controle tá muito, muito fera, o controle do PS5. Esse game aqui, já logo no início, ele pede pra você utilizar o fone de ouvido. A gente tem uma sensação mais bacana do ambiente. Eu joguei esse jogo aqui na TV. Aqui de casa, já tava um som da hora. Som massa pra caramba. Ajunta a vibração do controle, o som que sai no controle. Você tem uma imersão muito legal no jogo. Mas, se colocar o fone de ouvido, eu acho que é outra história. Aí fica... Nossa, fica da hora mesmo. Então é isso aí. Explorando, lendo as plaquinhas aí. Esse jogo aqui, se eu for fazer live, eu vou fazer live na roxinha. Tá? Eu faço os vídeos bem longos. Duas horas, três horas de live. Aí eu faço os cortes, qualquer coisa, e jogo aqui no canal. Mas, esse jogo aqui, provavelmente eu não vou trazer. Vai ser só isso daí mesmo. Só pra mostrar a experiência que eu tive aí com esse game. The Midian. 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 Isso aí. Aí eu utilizando o ponto da perspectiva do anel. Se eu fosse o sucesso. pegar a chave. Esses quadros, esses documentos aí, eu li tudo, por isso que a gente vai ter alguns cortes aí. Gosto de explorar bem, pra tentar entender a história mesmo, o que está acontecendo. E qualquer coisa, quem já jogou o jogo, ou quem não se importa com spoiler, quer saber só aí como é que funciona, qual que é o... Qual que é desse jogo, né? Qual que é a história desse game? Ah, vai lá. Acessa Call Level. E não esquece, comenta lá, ó. Ó, descobri esse canal aqui pelo Noop Gamer. Quem sabe aí, futuramente, a gente feche uma parceria aí com o Call Level. Acho bacana, cara, os vídeos de direto eu dou uma olhada em alguns vídeos que saem. Ganhando, assim, um aspecto, mas... Ah, não, né? Logo, logo vai começar a ficar mais tarde, mas o começo está bem tranquilo. Eu não sei se lá pra frente vai ficar... da hora, assim, pra tomar um susto. O Porsche não estava achando a gravata, tinha que achar a gravata, prendeu a paradinha aí, Fazer a combinação. Preparar... Pai da garota. Tá assistindo aí, coloca o fone de ouvido, hein? Espera da meia-noite, apaga a luz. E assiste aí, viu? Daquele jogo de terror mesmo, o pessoal sempre pedia pra eu jogar Outlast, só ficando, né? Faz live, faz live, no Pix, vai ficar, cara. Taga nas calças de tanto medo. Eu dei mais risado que tudo, meu. Quem acompanhou a live até o final, viu que eu estava gargalhando no final. cara, que história mais maluca, meu. isso aí, né? A hora vai começar a ficar bacana, fone de ouvido, hein, gente? Oh, você não pode ler? Os signos estão fechados. um pouco mais quieto aqui pra vocês curtirem bem aí. O bicho, olha o bicho, pessoal, o bicho. O bicho. Fica meio fácil, né, de deduzir aqui no começo, né, que o pai dela morreu, então, o espírito só pode ser de quem, né? Não sei se ela vai fazer essa parada, né, tipo, o espírito fica preso aqui no mundo material, porque tem algumas coisas pra resolver. Lá, acho que vai ser mais ou menos esse esquema, não sei se tem alguma coisa diferente lá na frente. Esse jogo, acho que já deve ter o quê? Acho que um ano, se eu não me engano, já que esse jogo lançou. Não sei. Já deve ter vídeo pra caramba aí. Tem o Carl Level aí que trouxe a história do jogo. Tem pessoal que trouxe teorias, curiosidades aí. Mary Ann. Ela. Esse lance aqui achei muito da hora, né, cara? Dividir atento o nosso plano aqui, o terreno. e tal, e tem outro plano astral aí. Está bem, Jack. Não, você não aconteceu ver meu notepad, você, caramba? Minha memória é um pouco foda. Muito para o idade e o que é que eu tenho. Onde é isso? Escute, Jack. Você provavelmente terá um pouco de resta. Olhe o notepad. Oh, não, não, eu tenho muito trabalho, minha querida. Está bem, Jack. Eu não posso apenas... O que? Deixe-se ir. Não é importante. não é importante. Estou dando aqui até o som um pouco mais alto aí para vocês prestarem atenção aí, quem nunca viu o jogo, né? E aí? Estar um pouco mais quieto aqui para entender e pegar pelo menos a saída. Estar um pouco mais quieto aqui para mim, quem nunca vai fazer sem você? Jack, não é importante. Jack é? É hora de não ficar calçado. Oh, Mary. Sim? Não. Não. Eu... 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 Eu estou preocupado sobre a chamada. Quando eu estou no hospital, você... Você está certa que você vai ficar bem? Ele... Sim, Jack. Vai ficar bem. Oh, você sabe... Eu prometi uma vez... Eu nunca deixaria algo acontecer com você. Não enquanto eu estou aqui. Eu vou ficar bem. Eu prometi. Não... Não as coisas riscosas. Tudo bem? Tudo bem, Jack. Não. Eu preciso... Sim, sim. Seja bem, Marianne. Eu te amo, meu filho. Eu te amo desde o momento em que você passou na minha vida. Lembre-se disso. Sempre. Espírito com assuntos mal resolvidos aí, né? Resolve e parte dessa pra outra. Pior, pior, sei lá. Isso, né? Isso é The Midian. Muitas pessoas dariam qualquer coisa para ter essa oportunidade. Para dizer todas as coisas que foram perdidas. Mas isso não fez as coisas mais fácil. Mas acredito que esse jogo vai ter uma trama bacana aí, viu? Que vi várias pessoas elogiando esse game. Então vai ter uma trama legal aí para frente. Eu pensei que todo mundo viu o mundo como eu fiz. Dividido. Tornado entre duas realidades. Mas... Não. Eu era a única. Ninguém. Ou seja, eu pensei. Estamos fechados. Há outro casamento em casa em toda a cidade. Eu posso te dar o número... Marianne. Quem é isso? Você não me conhece, Marianne. Mas eu te conheço. Pessoal, enquanto a Marianne finaliza aí o bate-papo com o camarada aí... Não sei se ele se apresentou. Não prestei atenção. Mas... Eu vou deixar. Passando aqui o Insta de novo. Beleza? Terapia aí, viu? Quem estiver precisando, hein? Contato. Quem conhece alguém. Anda lá. Quem quiser seguir aí só para dar uma... Uma moral, uma ajuda lá no meu Insta. Segue lá. Marca as pessoas lá no Insta. Vamos dar uma força aí, gente. É um trabalho bacana que eu faço. Ajuda várias pessoas aí. Ok? Quem quiser conhecer, entender... Ah, mas qual a abordagem? Como é que funciona a terapia? Vai lá, gente. Vai lá. Segue lá. Manda um direct lá que a gente bate o papo. Beleza? Então tá aí o Insta. Oh, shit. Tá uma super acelerada aqui na intro. Deixa o like. Gostou? Deixa o like. Se inscreve, gente. Pessoal assiste, mas não inscreve. Se inscreve aí no canal para continuar acompanhando aí o material que eu vou produzir. Beleza? Like. Se inscreve. E Call Level. Call Level tá aqui na descrição. Clica lá e assiste lá. Parte da história do game. The Middle. Beleza? Forte abraço no coração de todos vocês aí. Até mais. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.